Sou dessas, quando eu chego é pra causar Só de whisky é divo pra lá É homem pra mim, comissar, mulher pra invejar Eu sou dessa, eu preciso dizer que sou chique Pra viver, continuar a VIP e o DJ Toda hora manda louco pro bote Quando nós chegamos, fica forte Atrai os holofotes e o flash toda hora bate Minha vida recalcada invade Com sensualidade eu dou resposta de carão Sou dessas, quando nós chegamos, fica forte Atrai os holofotes e o flash toda hora bate Minha vida recalcada invade Com sensualidade eu dou resposta de carão Sou dessas, quando eu chego é pra causar Só de whisky é divo pra lá É homem pra mim, comissar, mulher pra invejar Eu sou dessa, eu preciso dizer que sou chique Pra viver, continuar a VIP e o DJ Toda hora manda louco pro bote Quando nós chegamos, fica forte Atrai os holofotes e o flash toda hora bate Minha vida recalcada invade Com sensualidade eu dou resposta de carão Sou dessas, quando nós chegamos, fica forte Atrai os holofotes e o flash toda hora bate Com sensualidade eu dou resposta de carão Essa música nova, eu sou dessa, eu tô pesada Eu gosto quando você fica louca Fica assanhada, fica toda solta Não faz gracinha pra tirar a roupa Quer vir por cima e comandar a porra toda E por mim pode continuar E por mim não tem por que parar Se é o que você quer fazer, então faça Sei que todas as regras deixam a vida sem graça Eu não sei quem inventou a vodka Mas que invenção de outro patamar Eu faço coisas que eu não faria Por causa da hipocrisia Eu não teria história pra contar Quando eu te vi eu tava bem louco Pra te agarrar faltava bem pouco Já dozei o uísque, água de coco Apostou de êxtase pro seu corpo Você já sabe qual é Quando você ver o meu sinal Tá na hora de meter o pé Pra minha casa E não é pra ir tomar café Você já sabe qual é É só ir seguindo a marginal Passar o shopping da tua pé Já tá em casa E não é pra ir tomar café Preta Preta Lembra de quando o frio extremo Transpassava as paredes de madeira Tu lembra? E quando pelas palafitas Caminhávamos com nosso amor no colo Eu largadão, leia aí pro compromisso E você mulher guerreira Desculpa se a voz falha Mas quando eu lembro do nosso passado Eu choro e oro Pra espantar os demônios A tal tentação Você que exala Ferormônios e ostentação Mais traição Quem me conduziu ao pódio É vacilação Não pode não Vamos brincar de amorzinho Bom vinho, filhinho Esquece do mundo Traça com taça, tintim Pra você e pra mim Vida longa e boa Nós acertamos na letra Batida perfeita Na mil vagabundo Quando se entrega pra mim Parece não ter fim Porém o tempo voa Tchau 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 Tchau